Maneira que viemos alcançar, é interessante que Paulo quando fala da vida cristã, ele não vai trazer as imagens da vida cristã como um mar de rosa, nenhum ganho nessa terra se compara com a coroa que está guardada para a igreja, nenhum prazer sexual, nenhum momento, nenhuma ideia, nenhum fim, nada se compara com a coroa que está sendo guardada para a igreja, há uma coroa, há uma coroa, há uma coroa, passageiro, mas há um prêmio eterno e por esse prêmio nós corremos, e por esse prêmio nós enfrentamos intempéries, por esse prêmio nós enfrentamos frio, porque nós sabemos que estamos a correr de tal maneira que viemos alcançado, é interessante que Paulo quando fala da vida cristã, por isso ele fala todos correm no estádio, mas só um alcança o prêmio, por isso ele fala correi de tal maneira que vocês também alcançam, com aquele que luta e tudo se abstém, não importa quantas lutas você vai enfrentar, mas ainda assim o combate é bom, não importa quantas pancadas você vai levar nessa corrida, nessa carreira, mas Paulo está dizendo corram de tal maneira que vocês venham alcançar o prêmio da vida cristã, ele não vai trazer as imagens da vida cristã como um mar de rosa, ele mostra o cristão como um atleta, ele mostra o cristão como um lutador de boxe, daí vem a minha palavra que eu uso sempre, o combate é bom, os perder de vista, amado, não adianta correr bem fora da pista, desistei.